Esse é o primeiro ano, meu de 3x3 ia sair como ser o primeiro do ranking do Brasil. Mas é continuar trabalhando, continuar dedicando, porque aqui eu sou o número 1, mas graças a esses três que estão comigo aqui, sem eles eu não consigo fazer nada. Cara, sensação maravilhosa ganhar aqui, ser campeão universitário. E ano que vem é continuar trabalhando, vamos com o mais forte, a gente quer ser campeão de novo, vamos se dedicar. Porque aqui é sensacional, isso daqui é sensacional ganhar esse torneio. Cara, eu quero agradecer a todo mundo que apoia a gente aqui, todos os familiares, amigos, time que está lá junto com a gente, que treina com a gente firme. E eu quero dar um abraço aqui para a minha família, para o meu pai, mãe, todo mundo que está torcendo, meus avós, minha namorada que está lá, que nem uma louca, torcendo para a gente aqui. E um abraço para todo mundo, para todos os pais que estão aqui juntos.